Uma visita de surpresa em pleno final de semana. Rodrigo Maia, do Democratas, presidente da Câmara dos Deputados, se reuniu com o governador Ronaldo Caiado, que pertence ao mesmo partido, no Palácio das Esmeraldas. É possível tê-lo aqui no dia da minha posse, e ele fez questão de me surpreender hoje, estando aqui conosco, almoçando comigo, e pudemos também conversar bastante sobre todo o momento político, da política do Estado de Goiás, no cenário nacional, e os próximos dias que virão. Apesar da justificativa de que se tratava de uma visita de cortesia, o governador e o presidente da Câmara admitiram que um assunto esteve na pauta da conversa, a eleição para a Câmara dos Deputados. O atual presidente é candidato à reeleição à presidência da Casa. Minha expectativa é que eu consiga conversar com cada um dos parlamentares, deputados e deputadas, mostrar o projeto, todos conhecem como eu administro a Câmara, com equilíbrio, de forma democrática, ouvindo a todos, respeitando a agenda da maioria, claro, e que a gente tem condição de juntos construir uma agenda, como eu disse, de recuperação da capacidade de investimento dos nossos municípios, do Estado e da União, e claro, do Estado de Goiás, sob a liderança do governador Caiado. O governador Ronaldo Caiado prometeu se empenhar na campanha do candidato com os deputados federais goianos. Como o Rodrigo é uma pessoa que, atualizado na legislação, conhece detalhadamente todos os projetos que deverão entrar, eu quero trazer não só os deputados federais, mas também os deputados estaduais e senadores, para que a gente participe de uma discussão, de uma pauta muito mais ampla, está certo? Não de apenas se apresentar como candidato, mas de dizer com conteúdo, está certo? Para ler o prognóstico, se nós não avançarmos nesses projetos. Para 2019, Rodrigo Maia diz que a prioridade vão ser as reformas da Previdência e Tributária. A reforma da Previdência é uma agenda social para garantir aos que ganham menos, porque hoje, quem se beneficia do sistema previdenciário brasileiro são os que ganham mais e se aposentam com menos de 60 anos. e os que ganham menos 70% do regime geral ganham um salário mínimo e se aposentam só com 65 anos.